24 de dezembro de 2019, linda véspera de Natal e a gente não podia deixar de receber esse cara que tem uma trajetória no mundo da poesia. Hoje a TV Aldonis vai trazer pra você momentos pra você refletir na vida, momentos pra você refletir. Tô recebendo aqui nos estúdios o poeta, né, Fábio Ribeiro, parceiro nosso de trabalho também na usina e também na vida, porque traz pra gente aí com certeza mensagens, mensagens que com certeza toca a tua alma, toca o teu coração. Pra você que tá com a gente, seja bem-vindo a partir de agora. Fábio, bom dia, seja bem-vindo aqui à TV Aldonis. Bom dia, Aguimar, amigo e colega de trabalho da URP. De trabalho, estamos juntos. Aí muita gente fala assim, mas ele não é o JP, mas é o mesmo Aguimar, tá gente? É só pra vocês sintonizar, porque nós somos parceiro na usina URP. Meu amigo Fábio, a gente vai falar de poesia, né? Poesia é bom, né? Poesia é bom, né? Toca na alma, toca no coração. Nesses momentos tão difíceis da vida, às vezes você parar um pouco, né, pra ver uma poesia, você pode reviver, reativar algo na sua vida. Ô Fábio, quanto tempo tem que você... Falou assim, cara, eu tenho o dom. Ó, faz bastante tempo. Como é, na verdade, talento em si, se descobre em escolas, né? Em escolas. Foi na escola, lá na Bahia, lá nos anos de 1999, por aí. 1999, Fábio Ribeiro, Fábio Poeta. Descobriu com certeza, e isso é muito importante. Falando em escola, eu já vi você com as fotos com as crianças, você já foi professor. Isso, eu sou professor, sou formado em magistério. Eu era, digamos que, tipo, na usina, né? Folguista de professores, né? Folguista de... Na verdade, é professor substituto. Já trabalhei com crianças, adolescentes, idosos, toda a faixa etária de idade. Toda a faixa etária de idade. E hoje o Fábio atoa como eletricista, né, ali na... Eletricista de automóveis, pras pessoas entenderem, né, pras pessoas entenderem aí, que ali na usina URP, onde a gente se conheceu, na verdade eu conheci o Fábio, cara, a gente estava num evento da usina e ele recitava um poema das mães, cara. Coisa linda, linda, linda mesmo. Parabéns, Fábio, eu acho que isso é muito importante. E desde então, toda a vida eu quis trazer o Fábio aqui na TV Aldo News, pra gente estar falando desse meio, falar de poesia. E é um meio que essas poesias vêm pra você, assim, à noite. Como é que chega, assim, essas letras, essas poesias? Na verdade, é quase 98% de todas as minhas poesias eu fiz à noite. Em torno lá da 11, 10 horas, madrugada. É o melhor momento de se compor uma poesia. Ela vem e você coloca num papel e acontece, né? Positivo. E tem algumas que eu fiz lá no trabalho, lá na URP. Na URP e aí aconteceu. Mas a gente não vai deixar o Fábio ir embora, a gente conversou e não vai falar. Ele vai falar uma poesia. E essa poesia eu quero dedicar a todas as pessoas que estão assistindo esse vídeo, a você que está do outro lado, a você que vai refletir um pouquinho. Hoje, 24 de dezembro, véspera de Natal. Eu tenho certeza que nesse 25 de dezembro você vai reunir amigos, família. Tem pessoas que você não vê há um ano, você está revendo agora. Tem pessoas que você queria que estivesse aqui, mas infelizmente já nos deixou e partiu para a eternidade. Um ano de 2019, um ano de você refletir. E o diretor Torre está ali nesse momento já trazendo uma música de fundo, né? Para você entrar no clima. E a partir de agora, Fábio, com certeza, como se diz, o show é seu, as letras são suas e a poesia também é sua. É com você. Essa poesia tem título Tenha Esperança. Então, nesse Natal, vamos ter esperança de uns dias melhores, com a família, com os amigos, no trabalho. Então, a poesia é Tenha Esperança. Acredite nos seus sonhos, tenha fé e esperança. E lute intensamente que um dia você alcança. Basta ter fé, lutar e acreditar. E todos os seus sonhos irão se realizar. Lute, tenha fé, seja otimista. Que tudo você consegue, você conquista. Sei que a vida não é fácil. Às vezes ela é complicada, é difícil. Mas acredite, nada é impossível. Basta acreditar, ter fé e esperança. E lutar intensamente que um dia você alcança. Tá aí, poeta Fábio Ribeiro. Cara, que poesia pra você refletir. E eu não tenho mais nada a dizer. Só tenho a desejar a você um feliz Natal e um próspero ano novo, com muita paz e amor. Tchau. 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 Tchau.